sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso bascão você que está chegando agora já chega a se inscrever no nosso canal aperta no botão vermelho muito obrigado por estar inscrito compartilhe nas suas redes sociais não esqueça galera deixa o like o like ajuda demais o nosso canal deixa o like e não esqueça botão vermelho está inscrito meu muito obrigado meus queridos esse vídeo tem um patrocínio da one football o maior e mais completo aplicativo de futebol do mundo quer ficar por dentro de tudo que rola dentro do nosso bascão e do futebol mundial é só baixar o link está aqui na descrição para android e para ios é queridos pedidos de muitos muitos vascaínos falando quero que tiago reis jogue quero que tiago reis seja relacionado luxemburgo já se posicionou sobre tiago reis por várias vezes falando que ele tem que ficar mais cascudo falando que ele tem que pegar a experiência fora da área uma vez que a gente sabe da boa finalização dele houveram vários boatos do tiago reis mas o que vale que ele foi relacionado agora fora o jogo contra o grêmio né onde nós não temos ali no ataque a presença de itales e nem de rossi então tiago reis está relacionado para a partida e já vi muito vascaínos pedindo tiago reis no lugar de ribamar vale destacar tiago reis não corre o mesmo que ribamar a raça doação pelo elenco ribamar tem dado mas eu gostaria de perguntar a vocês como sempre quem vocês querem titular hoje já começar com tiago reis ou ribamar mais uma vez sabemos que ribamar tem grande dificuldade em finalizar em dominar uma bola corre muito marca muito ajuda muito mais falta nele às vezes aquela questão do última jogada então tiago reis relacionado ele aí que começou o ano brilhando nós comemoramos alguns gols dele dele durante o campeonato carioca e ele aí pode ter uma oportunidade depois de uma longa data sem oportunidade no nosso vascaão só para o meu amigo marcão aquele abraço marcos tamo junto e aí separei para nós vamos dar uma olhada nos relacionados olha os relacionados aí meus queridos andrei bruno césar bruno gomes castan danilo barcelos felipe ferreira felipe bastos fernando miguel frede guarim gabriel peck enrique marcos júnior marquinho marrone miranda raul raul cáceres ribamar ricardo graça richard sidão tiago reis ulisses iago pikachu e vale destacar que o nosso professor luxemburgo faz mistério nós não sabemos a escalação ainda do seu elenco sabemos se ele vai vir de felipe ferreira não sabemos se vai vir de gabriel peck ou tiago reis e também existe aquela dúvida guarim começa a titular hoje ou não miranda na zaga no lugar de ricardo graça que canhoto com canhoto fica muito difícil a gente sabe disso ricardo graça e castan eu acredito que ele vai repetir ele pelo menos a zaga mas mudanças no time para frente com toda certeza haverá meus queridos um dois joelhos dele segundo o médico do doutor do vasco os dois joelhos deles não são saudáveis e aí né ele já tinha ali os dois joelhos dele segundo o médico do doutor do vasco os dois joelhos deles não são saudáveis mas quando foi para o banco aquela vez que ele voltou para o banco que vocês lembram ele tinha condições de entrar em campo mas voltou a sentir e mais uma vez está em tratamento tá é um processo lento ou seja querem que ele volte mas há de se falar ele já veio tá com problema na cartilagem para o vasco tá na cartilagem do joelho ou seja o jogador queridos passa por exames e mesmo assim o contrata ou meu deus é preciso de muita competência de profissionalismo no vasco a gente sabe disso diretoria contratar um jogador que já tem problema de cartilagem aí é pedir né para ficar esse tempo aí afastado do elenco é um zagueiro que quando jogou jogou com muita raça a gente tem que se falar isso mas infelizmente sofre com os dois joelhos e provavelmente aí querem tentar retorná-lo ainda mas o retorno é muito difícil uma vez que ele tem contrato com o vasco né então vamos continuar com ele aí e o outro jogador é o ramon né ramon teve um problema no joelho esquerdo e já vinha de cirurgia no direito ou seja os dois joelhos com problema e além dos dois meniscos ou seja quatro problemas quatro problemas para o departamento médico resolver de ramon então eles ainda querem retornar ramon esse ano mas pela entrevista do doutor aí galera se voltar vai ser lá no final do campeonato então a probabilidade é de não contarmos esse ano com breno e nem com ramon ramon falava assim na oportunidade aí que nós tivemos estudando seu b ele está jogando com o fluminense mas ó pelo visto não joga contra o fluminense não é não joga que eu falo assim né não será relacionado e aí ramon então provavelmente junto de ramon ainda vai demorar junto de breno ainda vai demorar um pouco breno ainda mais por causa do seu porte físico do seu tamanho né galera salve meu amigo josé carlos aquele abraço tamo junto meus queridos e hoje é vasco e grêmio é dia de vasco e vamos com tudo para cima do grêmio conseguir essa vitória em são januário saudações vascaínas fiquem todos com deus um forte abraço valeu o 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